Olá, seja bem-vindo ao canal, Santos Últimas Notícias. E neste vídeo vamos ver que o Santos vira com golaço de Juan, e vence na estreia vencendo o operário pela Copinha. Mas antes quero pedir pra você deixar o seu like, e se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você ficar até o final do vídeo, vai receber um presente especial. Vamos à notícia. Nesta segunda-feira, o Santos estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. Jogando na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, o time praiano começou em desvantagem, mas contou com um golaço de Juan, dono da camisa número 10, para ganhar por 2 a 1 do operário. A equipe de Ponta Grossa abriu o placar aos 25 minutos, com belo gol de Andrezinho. Após saída de bola errada do Santos, ele limpou a marcação, ajeitou para a canhota, e acertou chute de longa distância. Em busca da virada, o peixe apertou durante o segundo tempo, criando chances para passar à frente. Mas encontrou dificuldades para superar a defesa e finalizar no gol adversário. Aos 29 minutos da segunda etapa, o Santos enfim conseguiu virar o placar com um golaço. Em saída de bola, Jair acionou Sandro pela direita, o lateral encontrou Juan na entrada da área, e o camisa 10 bateu colocado, no ângulo. Para deixar o time praiano em vantagem. Com os 3 pontos, o Santos assume a liderança do Grupo 8 da Copinha, já que supera a ferroviária pelo critério de gols a favor. O operário PR, por sua vez, figura na terceira posição. Com os 3 pontos, o Santos assume a liderança do Grupo 8 da Copinha, já que supera a ferroviária pelo critério de gols a favor. O operário, por sua vez, figura na terceira posição. Juan Seco, dono da camisa 10. Após a partida disputada na noite desta segunda-feira, o autor do segundo gol de sua equipe em Araraquara falou sobre a estreia bem-sucedida. O jogador do Peixe ficou contente com o gol e valorizou os 3 pontos na primeira rodada. Vitória é importantíssima na estreia, e agora é concentrar e focar no próximo jogo, disse o jogador. Com status de promessa, Juan tem multa recisória milionária. Questionado sobre uma possível pressão causada pelos altos valores, o atleta garantiu não se abalar. Estou tranquilo em relação a isso. O que importa é eu desempenhar, fazer um bom trabalho aqui e dar alegria para a torcida, concluiu o jogador. Com vínculo com o Santos até 2024, o jogador de 20 anos foi destaque da base na última temporada ao fazer 16 gols em 29 jogos pelas categorias Sub-20 e Sub-23. O atleta pertencia ao Flamengo de São Paulo, e foi comprado recentemente após o final de seu empréstimo. E essa foi a notícia de hoje. Me diga aqui nos comentários o que você achou. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para pegar, basta clicar no primeiro link na descrição abaixo desse vídeo. E aproveitando, convido você a assistir alguns dos vídeos que estou sugerindo para você na descrição do vídeo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.